Há uma águia que passeia pelos céus E o seu grito está dizendo Vem ver ao cavaleiro montado Em seu cavalo amarelo Vem seduzindo e enganando as nações Deixa confuso até que eu a Bíblia um dia Com sua doutrina que representa a sua cor Essa mistura de tantas cores e crenças O nome disso se chama morte, diz o Senhor Há uma águia que passeia pelos céus Com seu grito despertando os fiéis Quando o inimigo se levanta um cavalo Deus tem suas águias pra voar e pra vencer Quando o inimigo se levanta um cavalo Deus tem suas águias pra voar e pra vencer Quando o João olhou e viu o quarto seco Ouvir-se a voz no quarto animal Dizendo vem ver Esse cavalo amarelo é a morte E o inferno o segue dando-lhe poder Para matar quem não voar dessa doutrina Negando o nome de Jesus e a sua fé E quem negar Jesus já estará selado Com essa marca espiritual na testa e na pão Pois a águia que passeia pelos céus Com seu grito despertando os fiéis Quando o inimigo se levanta um cavalo Deus tem suas águias pra voar e pra vencer Quando o inimigo se levanta um cavalo Deus tem suas águias pra voar e pra vencer Quando o inimigo se levanta um cavalo Deus tem suas águias pra voar e pra vencer Quando o inimigo se levanta um cavalo Deus tem suas águias pra voar e pra vencer Colonelỗ Deus tem suas águias pra voar e pra vencer